Gente, você viu a entrevista da Rita no jornal de hoje que arrasou? Ah, cara, nem Rita. Ela tão amorada hoje de manhã nem abriu o jornal. Por quê? Aquele louco tentando me agarrar no cinema ainda tá aqui, ó, entalado. Valentina, mas bem que eu já visei, né? Esse negócio de ser muito atiradinha pra cima dos garotos não dá certo. Eles não entendem, eles acham que a garota é atirada, que é vagabunda, que... Não vou nem falar o quê, né? Ah, claro, pô, mas isso é um absurdo! Eu não chamava de loupeira que ia assistir os garotos. É, mas homens é tudo igual. É. E eu dei minha Rita. Vou lá falar com ela. Olá, florzinha. Você por um acaso já viu a sua entrevista no jornal de hoje? É, vi, claro, né? Ah, Rita, ficou muito legal, nossa! Você não chama Mico, não? Mico? Mico aonde, garota? Que isso, nada a ver! Rita, você tá famosa agora. Ó, ó, presta atenção como os garotos estão rindo pra você. Hum, não sei se eles tão rindo pra mim ou de mim, né? Oi, Rita, tudo bom? Vi tua entrevista no jornal. Muito maneiro, parabéns. Obrigada, Rita. Bem que você vê. Sim, eles tão rindo pra você. Deixa de ser boba. Rita, alô, você tá famosa. Você tá famosa e eu tenho uma amiga famosa? Se eu fosse você, já teria arrumado até marido. O Bernardo, lindo. Bernardo. Ai, meu Deus. A garota foi sua. Minha, eu te dei altas dicas, cara. Você falou pra agarrar a Valentina sem que apagasse a luz. Aí eu fiz o quê? Eu agarrei. E adivinha? Eu levei um toque. Essa larentina também? Parece pipoca. Fica ali no maior manteiga e quando a coisa esquenta, pula fora. Sem graça a sua piada, né? A piada é boa, Lu. Você que tá nessa bad aí. Valentina? Eu preciso falar com você. Pode ser? O que é? Vai tentar me agarrar, é? Não, claro que não. Olha, Valentina, desculpa. Eu entrei numa pilha errada dos meus amigos e fiz besteira ontem. A culpa agora é dos seus amigos, né? Não, claro que não. A culpa é minha. Eu não devia ter ouvido ele, sabe? Eu errei. Eu sei que eu errei. Eu errei feio. Mas será que você me perdoa? Me dá uma segunda chance. Segunda chance? Segunda chance de quê? De tentar me agarrar? Força? Não, daí a gente se conhecer melhor. Olha, Valentina, eu juro que eu não vou te decepcionar. Ai, não sei se você merece. Ah, tá, então. Então eu não te procuro mais, então, né? Valeu. Luca, espera. Tá. Acho que a gente pode se encontrar de novo hoje à tarde, no Rocket. Sério? É. Nossa, Valentina, nossa, obrigado, cara. Ah, tá. Olha, eu juro que eu não vou te decepcionar. Acho bom, hein? Requinho, o primeiro tempo hoje é do Thales. E daí? E daí? Desenha bomba no quadro. Não tô com muito saco hoje, não. Ah, deixa que eu desenho, cara, vai. Ah, cara. Isso aí. Boa, Rodrigo. Gostou, cara? Em primeiro lugar, seu energúmeno, é TNT. Não é TNT. Em segundo, você colocou o apagador do lado da bomba. É do lado do pavio. Você estragou a brincadeira com seu cérebro de avestruz. Deixa eu ir, cara. Vou lá trocar, então, o apagador de lugar. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo sentado, por favor. Bom dia. Entendeu, cara. Desculpa. Ah... Bom dia. Agora eu quero ver. Gostei da criatividade. É, até que enfim é alguma coisa de inteligente, não é? Parabéns. Ok, mais um pouco. E oito... E nove... Dez pra acabar, vamos lá. Acabou. Serjão. Me ajuda a alongar. Vamos lá. Ah, eu também quero, Serjão. Então eu também, viu? Tô com uma dor aqui. Opa, eu também quero. Não, não, não. Peraí, peraí, gente. Como é que eu vou alongar todos vocês ao mesmo tempo? Não, mas calma aí. Vai alongar uma de cada vez. E é o primeiro que eu pedi primeiro, né? A segunda. A terceira. Vou lá chegar. Vou lá chegar. Oh, meu amor. Meu amor. Vai deixar? Vai deixar que eu te alongo? Sem certeza, Fernandinho. Acho melhor o Serjão, né? Ué, por quê, Domingos? Por quê? Porque, não é óbvio. Ele é professor, né? Experiente, sabe? Essas coisas. Imagina, ó. Imagina se alonga sua bolachinha e quebra. Você não quer sua bolachinha quebrada, né? Sou eu. Peraí, tá? Entendi. Aí, a moral. Dá pra aguentar não. Essa mulher perdendo a linha aí pra esse Serjão. Manézada, velho. Vai dizer que você também não tá caidinho pela Letícia de Biologia, hein? Letícia? Que professora é aquela? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Irmão? Eu tô bem servido de professora. Ah, mulher.